O senhor contou da outra vez que tem uma placa bem grande lá na tua casa, né? Na minha casa tem uma placa, tá? Tá bem assim. Tem uma pistola, a imagem de uma pistola, e tá dizendo invasores serão alvejados, sobreviventes serão alvejados novamente. Porque se ficar agoniando lá, vai levar outro tiro pra sossegar.